E aí pessoal, estamos aqui diretamente da Mostarda, nosso piloto ali ó, maninho pilotando o trator, puxando a redinha de pescada, nosso companheiro ali ó, Fabrício, vai Flamengo, mais um dia na beira da praia, de tarde, vamos ver como é que está vindo a redinha ali. Vamos dar uma olhadinha na redinha de pescada, ontem nós já fomos até meia noite, até meia noite ontem, e hoje eu acho que não vai ser diferente, redadinha de pescada amarela, olha como é que está a rede de pescada amarela, vai olhando, Olha aí ó, olha aí ó, tem grossa, é rapaz, olha pra frente, olha ali a rede de pescada amarela, anotei, dois dias, estamos quase mortos sem dedo. Grosso, é pescadinha pra dar e vender rapaz, pescadinha pra dar e vender. Olha aí ó, olha aí ó, olha aí como é que está a situação. Essa é a pareia lambi-lambi. A pareia lambi-lambi do João do Rolo, ô João, é assim que se pesca pescada ó. E é de ponta a ponta. Até onde dá pra ver, é pescada pura. Até onde dá pra ver, é pescada pura.